Oi gente, melhorei da minha gripe, mas ainda tô um pouquinho com tosse, acho que minha voz vai ficar um pouco melhor nesse vídeo. A maquiagem de hoje eu me inspirei na Amber Heard, acho que é assim que se fala, que eu postei ontem lá no blog, uma maquiagem incrível, maravilhosa, linda, roxa, tô meio que assim, um roxo meio berinjela, incrível, eu acho lindo, valoriza muito quem tem assim os olhos verdes ou semi-verde, sabe? Eu acho que é muito legal, eu usei a paleta de 80 cores Metal Mania da Pink Gloss, então é fácil de encontrar, acho que a maioria de vocês tem em casa também, acho que a sombra ficou até meio parecida com o dela, mas é que eu não tenho olho verde, não sou loira, então não vai ficar tipo igual. E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo e continuem assistindo o tutorial. Pele feita, eu começo com o potencializador, na verdade o primer de olhos da Urban Decay, eu uso o Urban Decay Prime Potion, no meu eu depotei, que eu já cansei de falar aqui pra vocês, porque a minha embalagem original dele, aquele grandão, quebrou. Engraçado que o pequenininho caiu diversas vezes no chão e continua intacto. Bom, eu vou usar só a paleta Metal Mania da Pink Gloss, tá? Eu achei uma sombra aqui bem parecida com a dela, não sei se é idêntica, né, mas a gente vai tentar. Tá, ó, é essa aqui, a última roxinha, acho que dá pra ver bem essa aqui, porque o dela era meio que um berinjela, sabe? Tipo, então eu vou usar esse aqui. Vou aplicar com o pincel larguinho, esse aqui é do kit de 22 branco e rosa, também da Pink Gloss, só vou usar os pincéis desse kit pra facilitar pra vocês. Então eu vou tirar um pouco do excesso, eu sempre uso um papel, as meninas até me zoaram quando a Pipoca fez o vídeo inspirado em mim, que eu sempre uso um papel. Gente, eu uso porque realmente facilita a não fazer sujeira. Porque eu tenho pavor de sombra caindo no rosto. Pavor mesmo. Ó. Daí, ó, quando a gente faz assim com os olhos, tá vendo que sobra um pedaço de pele ali? Então, ó, eu vou... Passar o pincel aqui. É só inclinar o rosto pra trás, cabeça pra trás assim, ó. E passar o pincel levemente. Ó. Até o final, ó. Tá vendo que eu não tô nem puxando lá pra cima, nem nada? Deixa eu passar um pouquinho aqui no canto interno, apesar que eu vou colorir. Tá, é isso, assim. Essa sombra que a gente vai usar aí só. Daí eu vou pegar um pincel pequenininho, ó, tá vendo? Pra fazer aquele puxadinho assim, ó, do dela. Você pode usar um durex também, mas hoje eu vou fazer só com esse aqui mesmo. Pegar um pouco da sombra, tirar o excesso. E daí eu vou riscar aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver onde tá do outro olho pra não sair cagado. Ó. Aí... Aí, peraí que eu sempre fico meio vesgo quando eu coloco ali em cima. É... Ó, eu vou passar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. E aí eu vou puxar aqui. É sempre bom ter um cotonete, tá? Quando a gente faz essas... É... Essas maquiagens que são mais geométricas, né? Mais... Trabalhadas assim. Ó, tá vendo? Ficou torto. Tá? Mas a gente vai corrigir isso. Relaxa. Daí, porque eu falei do cotonete. Porque a gente vai pegar o cotonete e vai dar uma limpada assim, ó. Porque ele tem que ficar retinho. Aqui nessa parte ele fica meio arredondado, ó. Tá vendo? E aqui mais retinho. Daí o que nós vamos fazer é pegar um pincel e esfumar isso aqui. E a gente vai trabalhar aqui, ó. E corrigindo com o cotonete, tá? Por isso que eu falei. Tem que ter um cotonete sempre em mão. Aproveita, ó. Já vai esfumando aqui pra não ficar aquela sombra marcada. Tá? Ó. E aqui também puxando. O que sobrar, o que ficar, tipo, não ficar igual o outro olho, você vai consertando com o cotonete. Ou então você pode colar o durex e fazer mais certinho. Esfumado, vai ficar essa pontinha assim mesmo, mas nada além daqui de cima. E eu vou pegar o mesmo pincel com a mesma sombra roxa. E vou delinear entre os cílios inferiores. Então, vamos lá. Não parecia que ela tava usando o lápis preto, não. Então, por isso que eu vou só com o pincel e com o sombra. Ó. Esses pincéis assim pequenininhos, que nem esse aqui, são ótimos pra fazer esse tipo de detalhe. Vamos iluminar o canto interno. Eu vou pegar um pincel. Cadê ele? Igual esse que eu tava usando, tá? Porque no kit vem dois. Vou pegar essa sombra rosinha aqui. Ó. Essa aqui. É da mesma fileira do roxo que eu usei, tá? Essa rosinha. E aí eu vou pegar o pincel. Aí eu fecho os olhos. Fecho o olho, né? Porque o outro eu já fechei. Já passei. Ficando louca. Aqui, pra dar um pontinho de luz. E com a mesma sombra. Ai, gente, confundi. Desculpa. Ó, tá ficando louca já. Na outra maquiagem... Não, o outro olho eu iluminei o canto interno com essa daqui. Tá? É da mesma fileira. É o lilásinho. Vou passar ela. Pra não ficar diferente. Porque esse aqui é bem mais claro. Aqui. E aí a rosinha. A pessoa tá ficando doida. A rosinha. Esse aqui. Eu passei rente a sobrancelha. Aqui, ó. Quando eu falo que eu tô ficando doida, ninguém acredita, né? Tá. Vou passar na sobrancelha. Vou puxar a pebrada da NYX. Só pra dar uma defendinha. Depois eu arrumo com um remel incolor. E não dava a impressão que ela tava com um delineador. Mas tava rente aos cílios, uma coisa mais escurinha. Então eu vou pegar o Cat Eyes. O Cat Face. O delineador da... Delineador da Cat Face. E vou aplicar bem pouquinho. Tá vendo? Aqui tá bem sutil. Então eu vou mostrar. Ó. É bem rente mesmo. Ficou um pouquinho grosso, mas não tem problema. Eu vou finalizar com a máscara. Cadê? Cadê a máscara? A Big Eyes da Aiko. Ela tá ali do outro lado. Eu vou pegar e já volto pra mostrar pra vocês. Voltei com a makeadinha pronta. O blush que eu tô usando é da paleta de 42 cores. Aquela que vem em 32 cores de sombra mate. E 10 blushes. Essa aqui que eu já mostrei pra vocês. Na verdade eu sempre mostro que eu gosto bastante desses blushes. A duração deles é tipo muito boa. E eu usei hoje esse daqui. É um rosinho, é clarinho. Eu apliquei bem pouquinho. Porque o dela não parecia... Não era um blush assim tão marcado. Nem muito forte. E aí no batom eu fiz uma misturinha com dois da MAC. Eu usei o Viva Glam Cindy. Aquela da coleção da Cindy Lauper. Eu só carimbei um pouquinho ele no meu lábio. Mas acho que nem fez assim tanta diferença. E o Shy Girl por cima. Que eu acho que combinou assim. E ficou um pouco parecido com o dela. Não sei se ficou idêntico. Mas também fica bem legal pra usar com maquiagem carregada e tal. O Shy Girl é um batom que eu gosto muito. Pra qualquer ocasião. Pra qualquer maquiagem. Eu acho ele bem legal. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui no box... Aqui na caixinha de informações. Tem tudo que eu usei. Esmalte. Onde comprar. Link. Enfim. E não se esqueça de se inscrever aqui em cima no meu canal. Dá um joinha no vídeo. E um beijo. Até a próxima.